Dia de sol radiante de novo em Porto Alegre, sem sequer nuvem no céu, temperatura bem amena, 23 graus, neste momento são 5 horas da tarde aqui na capital do Rio Grande do Sul. Bom, senhores, eu publiquei há pouco no meu blog bolibibraga.com.br uma série de vídeos com falas de deputados e de senadores, todos indignados com os rumos dessa CPMI do 8 de janeiro, que por ter uma maioria lulopetista temem só investigar um dos lados dos acontecimentos. Eu tenho percebido que os nossos deputados, senadores da oposição, estão cada dia que passa mais indignados. Os discursos estão fortes aí, eu chamo a atenção especialmente para os pronunciamentos corajosos, destemidos dos senadores Flávio Bolsonaro e Magno Malta, como também do deputado Marcel Van Atenen. Estou me referindo apenas a esses três aí, mas poderia citar muito mais outros. Estou citando eles porque os vídeos deles eu publiquei no meu blog, está lá, se você for lá, polibibraga.com.br vai escutar as falas dos três, mas muito mais gente, tem o Girão, o senador Girão, o deputado do Biratã, Sanderson aqui do Rio Grande do Sul, Marcon, enfim, o Gayer, tem muita gente, mas esses três aí estão publicando. Está tudo ali no meu blog, vão ali, eu vou repetir, é polibibraga.com.br, acompanhem ali, eu estou atualizando tudo o dia todinho, desde as sete horas, agora são cinco horas da tarde, eu até estou desconfiado, estava comentando há pouco de onde é que eu estou conseguindo tirar tanta energia, eu acho que é isso aí mesmo. Bom, vai lá, vai lá, vai lá. Tem muito mais do que isso que eu estou falando aqui, mas muito mais. Se você quiser saber o que está acontecendo, a verdade, com uma interpretação, uma visão minha aqui, do alto da minha experiência, hein? Vá lá, não fiquem na dúvida, não, o que está acontecendo de importante na área política econômica do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul? Vai lá, tenho certeza que você vai ficar contente, vai repassar isso para outras pessoas. Vão acompanhando, é importante você saber o que está acontecendo. está acontecendo muita coisa, assim. Tem gente que diz, ah, não, mas não está acontecendo. Está acontecendo, sim. Tem muito mais. Bom, eu estou falando nisso aí porque amanhã, quinta-feira, dia amanhã, quinta-feira, dia 31, a CPMI deu uma canja para a oposição e vai ouvir o general G. Dias, o general Gonçalves Dias. É aquele que guarda costas do Lula, da Silva, né? O militar de confiança que ele enfiou lá no gabinete de segurança institucional no lugar daquela figura impoluta, né? Do general Augusto Heleno, né? O general G. Dias sabe muito aí, mas talvez vai contar pouco. Ou vai apenas embromar, né? Mas até isso não é o mais importante, o que ele vai dizer ou deixar de dizer, né? Porque o importante é que os nossos deputados e senadores da oposição vão apresentar vídeo, fotos, documentos que comprometem o general G. Dias, que comprometem o governo lulopetista com os acontecimentos de 8 de janeiro. Vocês vão ver que tem um outro lado dessa história aí. Um outro lado dessa história aí que muita gente não quer investigar. Eu já vou falar sobre isso aí, inclusive, quem é que não quer investigar? Bom, no comando do gabinete de segurança institucional, o general G. Dias tinha a obrigação de, pelo menos, proteger o Palácio do Planalto. Mas ele não fez isso, não, como mostram os vídeos aí que já foram disponibilizados aí pela CPMI, que, aliás, a CNN publicou em primeira mão aí. Bom, eu vou listar apenas dois fatos que comprometem o general e, por via de consequência, o governo lulopetista e todos aqueles que prepararam e realizaram a cilada do dia 8. Primeiro, as imagens do general G. Dias dentro do Palácio, circulando ali à vontade, como um transiúdo de pouco acidental no meio dos invasores. não só ele, mas seus auxiliares, já bem identificados. As imagens reveladas na ocasião, logo depois do 8, pela CNN, provocaram a imediata admissão do general, porque, se ele ficasse no cargo, certamente colocaria em risco toda a engrenagem. Isso aí os velhos políticos sabem como fazer. Imagens como esta da CNN, vídeos como estes, estão sendo sonegados pelo ministro Flávio Dino, apesar da autorização já concedida pelo Supremo Tribunal Federal para que ele as entregasse e as entregue à CPMI do 8 de janeiro. Hoje, nesta quarta-feira, dia 30, emissoras como a CNN Record dizem que as dezenas de imagens, de vídeos do interior do Ministério da Justiça sumiram, porque o gato comeu. E quem é que diz isso? Segundo as duas emissoras, que são sérias, a Polícia Federal, fontes da Polícia Federal. Olha, se a CPMI engolir essa, será melhor entregar as chaves para o porteiro lá do Congresso e ir embora para a casa desmoralizada. Bom, esse é o primeiro ponto, né? Desce dos vídeos. E o segundo ponto, com certeza, é o seguinte. Com certeza, o general Gê Dias terá que explicar por que razão mandou falsificar documentos oficiais. Olha, se eu estivesse falsificando documento oficial, eu estava na cadeia, né? Mas ele mandou falsificar documentos oficiais da ABIN, Agência Brasileira de Investigação, que está abaixo do GSI, trabalha sobre as ordens do GSI. Documentos oficiais que foram envolvidos, enviados para a CPMI, para enganar a CPMI, enganar os deputados e senadores. Alguém pode dizer assim, não, mas o polêmico está louco, como é que ele está falando uma coisa dessas? Estou falando? Não, eu não fui eu que falei. Quem disse isso foi o ex-diretor adjunto da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligências, Saulo Moura da Cunha. Ele fez essa afirmação na CPMI, no dia 1º de agosto. E ele deixou claro, clarissimamente, que foi por ordem do ex-ministro do GSI, o Gê Dias, o general Gê Dias, que os relatórios da ABIN foram alterados, para dizer o mínimo. Bom, é claro que não é só isso que eu estou falando, os documentos falsificados e esses vídeos aí, mas isso já bastaria para clarear, para elencar evidências de que os protagonistas do 8 de janeiro não foram apenas vândalos desmiolados ou instrumentalizados que depredaram os palácios, mas que, por trás dos panos, muita gente boa do lulopetismo do seu entorno, e até nem só eles, devem explicações para o papel subversivo que exerceram na mesma data. É isso que a CPMI tem que investigar também, e não investiga. É sobre isto que o ministro Alexandre de Moraes não quis ouvir falar até agora, embora tenha incluído aí o general Gê Dias nos seus inquéritos. É disto que não se ocupa a Polícia Federal e a PGR. É essa cortina de silêncio que cabe a parlamentares patriotas e corajosos desvendarem. Vão lá! Abra essa cortina aí! Faço isso com a ajuda, sim, de jornalistas e meios de comunicação que não foram ainda contaminados por esse discurso único e pelas fajutas narrativas que infestam a mídia desavergonhosa que ajuda a oprimir os brasileiros, intimidá-los, calá-los. Olha aqui, pessoal, amanhã vamos acompanhar essa sessão da CPMI do 8 de janeiro. Acho que ela promete muito. Não tanto pelo que o general vai dizer ou não vai dizer, mas pelo que será exposto ali. Eu vou disponibilizar online, em tempo real, todas as imagens dessa sessão histórica marcada para amanhã com o general Gê Dias. É isso aí, senhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.